Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Já vai se inscrevendo e ativando o sininho de notificações se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo aqui, hein? Vou dividir esse círculo no cabelo Depois eu vou pegar e vou penteando até chegar numa altura desejada Aí depois eu amarro com um elástico, esse elástico no caso é daquele de trança, bem fininho Você pode amarrar com o elástico que você quiser Aí eu amarro bem apertadinho, bem no centro Aí depois eu divido ali de orelha a orelha na diagonal Reservo a parte da frente e a parte da nuca eu vou dividir em três partes iguais Uma no meio e duas na lateral Depois eu vou desfiar um pouquinho por dentro, por cima Eu vou levando a mecha pra cima, penteando Aí eu tiro alguns cabelinhos para ficarem soltos Vou levando lá pra cima, passo esse spray de cera da Kiln Que é uma pomada líquida, um spray que ela vai limpar o cabelo Levo até ela no rabo de cavalo, pego, fecho a mão E vou beliscando mechinhas, abrindo essa mecha pra ela que fique mais larguinha Depois eu venho com esse spray da Kiln super forte E vou definindo e fixando as minhas marcações Vou jogando spray e passando os dedos Depois eu venho com o grampo número 5 Dois grampos, um do lado E depois prendo do outro também Pra ficar bem preso Eu vou fazer o mesmo processo Tanto em uma lateral dessa nuca Quanto na outra, tá bom? Vamos ver que vai repetir a mesma coisa Vamos ver que vai repetir a mesma coisa Então repetir a mesma coisa na outra Nessa aí, tô prendendo agora Aí depois disso eu vou ali pro parte do moicano, do topo Eu vou dividir um arqueado da sobrancelha dos dois lados Inclinado pra cima, tá? E depois de tirar reto eu tiro o zigue-zague Aí ali dos ladinhos, na frente, eu quero deixar uns fiozinhos de contorno Que são fiozinhos que deixam o rosto mais fino E eu deixo também o zigue-zague O zigue-zague não deixa o couro cabelo tão aparente Aí eu pego um pente fino e vou desfiando Divido mais ou menos em três camadas desse moicano Desfio por trás Vou limpando pela frente Passo um spray forte Aquele mesmo spray no desfiado Pra fixar o desfiado Vou limpando e jogo pra trás Faço isso nas próximas duas camadas desse moicano, tá? Lembrando de limpar bem na frente Pra não ficar aparecendo essa sujeirinha Que a gente desfia na frente da mecha Terminando aí, ó Vocês viram que eu passei um spray de cera Aquele sprayzinho Eu vou passando pente Eu passo pente aí de pentes mais larguinhos Coloco dois palitinhos de madeira Em cada lado Pego o pentezinho garfo Eu vou beliscando mechinhas E penteando com o pentezinho garfo Isso deixa as mechinhas mais limpinhas Depois eu vou passando ali o spray forte E vou penteando da mesma forma, né? Pra ela poder fixar As marcações poderem ficar fixas Depois vem também com o dedo Aí você que manda Você pode ir com o pente Daí vai com o dedo também Depois de fixar todas as marcações Eu vou ali atrás Eu vou prender com o grampo número 5 Na verdade eu vou prender com 3 Ou até 4 grampos Eu vou tirando as palitinhas E vou prendendo com os grampos Até ficar bem preso Divido a lateral ali Em algumas partes E vou desfiando por dentro Aí passo a spray de cera por fora Vou limpando com o pente fino Jogo lá pra cima do rabo de cavalo E abro um pouquinho Pra ela ficar mais larguinha Aí eu pego o pentezinho garfo E vou fazendo as marcações Segurando as marcações Beliscando E penteando pra ficar bem organizadinho Vou passando o sprayzinho também Vou penteando Assim como eu fiz as marcações do topo Pra até ficar bem fixo Ficou bem fixo Eu vou prender com o grampo número 5 Eu prendo tanto em cima Quanto embaixo Ó Pra ficar bem, bem presinho Viu? Eu vou repetir a mesma coisa Do outro lado Tá bom? Depois de terminar do outro lado lá Eu vou pegar essa pomada Cremosa Ela é da Rússia Mas você pode encontrar no Brasil Alguma pomada assim Que seja cremosinha Eu separo uma mecha de cima do topo E vou dividir É... Mechas, ó Separa essa de cima do topo Vou passando a pomada E vou penteando Vocês podem achar dicas de pomada Lá no meu Instagram Tá bom? São Paulo Militão.penteados Aí eu levo lá pra cima Essa mechinha Vou beliscando Pra ficar bem fofinha Passo o spray Pra ficar bem fixa Esse spray é o spray Que eu estou usando Desde o começo É o spray de fixação Vou pegar um grampo Número 7 Vou colocar toda a mechinha Dentro do grampo Vou dar uma viradinha pra cima E prender bem ali no topo Reparem que eu não vou usar estimento Esse palitinho É só pra dar um moldado Nas mechas Aí eu levo mais uma camada Vou desfrando E fazendo a mesma coisa Reparem que eu não utilizei Enchimento nesse coque Então é um coque Que não precisa de enchimento Então é mais agilidade Rapidez pro atendimento no salão Tá? Ó Colocou a mechinha Beliscou Passou o spray Prendeu com o grampo Coloca lá perto da outra Ó Encaixando debaixo da outra Essas pontinhas Eu vou deixando soltas Se você quiser prender Ou esconder Fica à vontade Eu vou deixando soltas Arrumando Beliscando E passando o spray Aí eu pego mais uma mechinha Vai ser basicamente Quatro mechas esse coque Pego mais uma mechinha Vou penteando Desfio por baixo Passa a serinha Passa a pomadinha Que tá na minha mão Aí penteio de novo Levo pra cima Vou passando o spray Definindo as marcações Ó Passando spray 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 Até ficar bem durinha Aí coloco o grampinho Nela toda Vou rodar Girar lá pra cima E prender bem perto das outras Encaixando com as outras mechas Essa última mecha Eu vou travar ela Um pouquinho pro lado Mas depende muito De como ficou seu penteado Aí eu trago ela pro outro Porque ali tá faltando Uma mechinha Como a mechinha Estava mais pro meio Eu tive que travar ela pro lado Mas aí você vê aí Se o seu coque vai precisar Aí ó Eu vou passando o spray Da mesma forma Levanto aquela mechinha E prendo por baixo As pontinhas Eu vou pegando E dando deliscadinhas E passando o spray A parte da frente Eu deixo a partezinha da frente Mais alta E passo o spray Pra fixar E faço mais uma Tipo uma marcação Atrás E aí tá pronto Gente Esse é o penteado de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos se inscrever aí no canal Ative as notificações Não percam nenhum vídeo Eu tô postando muitos vídeos aqui